A brincadeira de mau gosto gera prejuízos significativos, uma vez que as equipes do Corpo de Bombeiros são deslocadas para atender ocorrências falsas, enquanto poderiam estar atendendo a chamados verdadeiros que requerem assistência imediata. De acordo com o sargento Joni Eldes, do Corpo de Bombeiros, o pelotão de Caratinga enfrenta um preocupante aumento no número de trotes recebidos diariamente. São aproximadamente 15 chamadas falsas registradas todos os dias. Ele sofre uma variação dependendo do dia das semanas, mas em média em torno de 15 a 20 por dia. Infelizmente, isso ocorre nas Forças de Segurança Pública no estado de Minas Gerais e no Corpo de Bombeiros. Esse trote atrapalha muito o nosso trabalho. Há já vistos que pode ter uma ocorrência, realmente acontecendo uma ocorrência de grande vulto, onde há uma pessoa presa nas ferragens ou um grande incêndio em residência, por exemplo. E um cidadão estar passando trote para o Corpo de Bombeiros, atrasando a prestação dos serviços que, de fato, deveria estar sendo prestado pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros conta com um operador para filtrar as chamadas, mas algumas ocorrências falsas conseguem passar despercebidas, resultando no desperdício de recursos preciosos e no comprometimento da eficiência do serviço prestado. Quando entra um chamado para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, nós temos os operadores que ficam ali no telefone, no telefonista, que estão capacitados para diversas situações, inclusive essa daí de estar fazendo uma triagem para verificação desses possíveis trotes. A unidade é responsável pelo atendimento de cerca de 23 municípios da região. De acordo com o Código Penal, no seu artigo 340, passar trote é crime, inclusive com previsão de seis meses a um ano de prisão. Diante dessa situação preocupante, Sargento Joniel desfez um apelo à comunidade, solicitando a colaboração de todos para combater essa prática. Tem pessoas que utilizam do artifício do trote de uma forma tão bem feita que acaba enganando as forças públicas.